E aí galera, natureza aí o rio, Gaguinho pegando aquele banho Damião fazendo a pescaria aqui, garantindo o café da manhã, comer uma piabinha estorrada Vou depender dessa piaba aí, pra gente almoçar, a gente vai passar fome Natureza Tá igual puta, cumba Transamazônica, no Icarapé, tomando banho aqui, e pelado, ó Isso aí galera Banho no Icarapé, na Transamazônica, não é pra todo mundo não Aí Uuuu 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 Uuuu